Treinar Jiu-Jitsu pode parecer algo complicado, principalmente para quem está começando, né? Acaba tendo muitas dificuldades, não sabe como começar, como escolher uma academia, não sabe como chegar nas pessoas, não sabe se está se comportando bem dentro do tatame, se está evoluindo bem. E quem nunca treinou uma arte marcial acaba por não conhecer como funciona a dinâmica e realmente pode ficar muito confuso. E muitas vezes pode fazer com que a pessoa acabe desistindo de praticar. Por esse motivo eu criei esse vídeo aqui com as 5 principais dicas para você, iniciante do Jiu-Jitsu. E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 5 principais dicas para quem está começando no Jiu-Jitsu. O meu objetivo aqui é te ajudar a tirar o máximo de proveito do seu treinamento e te ajudar a começar com o pé direito nesse esporte tão incrível que é o Jiu-Jitsu, tão apaixonante. Ah, e no final desse vídeo aqui tem uma dica extra, um bônus aí. Então, não perde tempo, fica até o final do vídeo. São 5 dicas que a gente vai apresentar aqui nesse vídeo. Elas são, com toda certeza, muito importantes para você e que vão te ajudar a realmente evoluir. Mas, se você quiser se aprofundar ainda mais no tema, a gente tem o nosso e-book, Guia Completo para Iniciantes do Jiu-Jitsu, onde você terá acesso a informações valiosas, que vão desde a história do Jiu-Jitsu, os benefícios e até dicas como equipamentos e quais são as roupas que você deve usar, como encontrar uma boa academia, a academia certa para você, como escolher o professor certo para você. Além disso, o nosso guia aborda posições básicas, finalizações importantes, além de tratar também como você deve se comportar dentro do dojo. Esses que são temas fundamentais para quem está começando. Mas é claro que não para por aí, esse e-book também traz conselhos importantes sobre como melhorar o seu condicionamento físico, a sua flexibilidade, para que você possa ter uma performance ainda melhor nos seus treinos e se você quiser competir também. Não perca essa oportunidade de aprender tudo o que você precisa para iniciar a sua jornada no Jiu-Jitsu, iniciar com o pé direito, né? E ter muito sucesso e iniciar com confiança, que eu acho que é o mais importante. Esse material, ele foi feito com a qualidade aqui do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, então você sabe que é sempre feito com muito carinho e sempre pensando no que é melhor para você. É o primeiro link na descrição e, é claro, está também no primeiro comentário fixado. Então, confere lá e dá uma olhada. Falando das dicas desse vídeo aqui, a primeira dica é uma dica extremamente importante, que é encontre uma boa escola de Jiu-Jitsu, né? E essa não poderia ser uma dica diferente. Procurar encontrar uma boa escola de Jiu-Jitsu com instrutores experientes e bem informados, uma escola que tenha um ambiente positivo, uma grade de aulas que se adapte aos seus objetivos, é algo que vai fazer total diferença no seu aprendizado. É importante você verificar também se as instalações da academia estão de acordo com o que você espera, se elas estão limpas, se o tatame é bem cuidado, se não tem rasgo, se não tem, sei lá, alguma coisa que possa atrapalhar ou alguma coisa que realmente chame a atenção e deixe o ambiente um ambiente não tão bom assim. Lembre-se que uma escola de Jiu-Jitsu com bons professores fará toda a diferença para a sua jornada, então fica ligado. A gente tem um vídeo aqui no canal falando exclusivamente sobre como escolher uma academia perfeita para você, vai estar no cardzinho aqui em cima, então vale a pena você assistir e dar uma conferida. A segunda dica aqui é não tenha medo de fazer perguntas. Como iniciante, você vai ter muitas dúvidas sobre o Jiu-Jitsu, sobre como funciona, sobre regras, sobre posição, sobre detalhes. Não tenha medo de perguntar aos seus instrutores, aos seus professores ou até aos seus colegas de treino mais experientes. Com toda certeza, eles ficarão felizes em poder ajudar você e vão ficar felizes em fornecer informações que são necessárias para o seu sucesso, digamos assim. Além disso, fazer perguntas aí para os mais experientes e tal vai fazer com que você tenha aí uma maneira muito boa de se envolver, de criar relacionamento com os parceiros de treino e o relacionamento dentro do Jiu-Jitsu, ele é, cara, fundamental para uma boa experiência. Aqui vai uma ressalva importante, né? Para o bom andamento da aula, da dinâmica, cara, eu indico, né, e te aconselho a você não ficar fazendo perguntas durante a explicação do seu professor, enquanto ele está fazendo a explicação de uma posição. Eu já vi aulas de Jiu-Jitsu, cara, que, sei lá, tinham 20, 25 alunos e tal, o professor estava ali fazendo a posição, explicando os detalhes e tudo mais, e aí um determinado aluno ficou perguntando, e ficou perguntando, e ficou perguntando. Cara, monopolizou a aula inteira, a galera queria treinar a posição e tudo mais, e ele ficou ele monopolizando, e aí não deu andamento e ficou uma situação bem chata, bem complicada. A minha recomendação aqui é que você faça as perguntas que você tem que fazer, né, não fique guardando elas para você, mas que você faça em momento oportuno, que você faça enquanto você está executando a técnica, para que daí sim o professor possa te dar a devida atenção. Durante a aula, naquele momento da explicação, cara, só se for uma pergunta, realmente seja importante, digamos assim, né, guarde aí a maioria dos detalhes das suas principais perguntas, se tiver mais de uma e tudo mais, durante a explicação, porque eu acho que o seu professor vai poder te dar uma atenção melhor. A terceira dica aqui é, seja paciente, cara. O Jiu-Jitsu é uma arte marcial, que para muitas pessoas pode ser desafiadora, que exige prática, exige dedicação. Leva um tempo danado, cara, para você poder aprender as técnicas, e desenvolver as habilidades necessárias aí, para poder realmente treinar e ter um fluxo, ter um flow de treinamento, conseguir fazer um rola boom e tudo mais, né, demora tempo, e você precisa de técnicas para poder desenvolver essas suas habilidades. Portanto, no começo vai ser difícil, no começo você vai, quem sabe, até se frustrar um pouco, né, cara. Então, a minha dica aqui é, seja paciente, não desanime, que isso faz parte do seu processo, né. A evolução no Jiu-Jitsu é um processo gradual, e, cara, cada pequeno progresso conta no seu desenvolvimento. É aquela velha história que a gente sempre diz aí, cara, que é você ser 1% melhor a cada dia, é muito melhor do que você for 10% melhor no dia, aí no outro não evolui nada, aí passa uma semana, passa duas semanas, e aí você, quem sabe, consegue absorver. Foque em ser um pouquinho melhor a cada dia, que é sucesso, sem dúvida. A quarta dica aqui é, foque nos fundamentos. Como iniciantes de Jiu-Jitsu, o seu principal objetivo deve ser aprender as técnicas básicas do Jiu-Jitsu, né. Criar uma boa base, né, criar uma boa base de conhecimento. Cara, isso inclui posições que são fundamentais, que vão te ajudar da faixa branca até a faixa preta. Como, por exemplo, como você fazer uma boa guarda fechada, aprender a estabilizar na montada, aprender a estabilizar no controle lateral, nos 100 quilos, quadril baixo, dominando a cabeça. Isso é extremamente importante para você, né. Aprender as finalizações básicas, aprender as técnicas, a forma de se fazer, a forma técnica de se fazer. Não fazer tanto com o coração, não fazer tanto com o desespero, mas sim fazer as técnicas de maneira básica, de maneira técnica, de maneira fundamentada, da maneira com que o professor te ensina. Aprender e dominar os fundamentos é essencial para o seu desenvolvimento. E à medida com que você progride, aí sim você pode adicionar avaliações, adicionar algumas técnicas mais avançadas ao seu jogo, ao seu arsenal. Então, foca a aprender o básico bem feito. A quinta dica aqui, ela é... parece meio redundante, né, mas aprenda a aprender. Aprenda a treinar Jiu-Jitsu. Eu sei que isso pode parecer estranho, né, mas aprender a treinar Jiu-Jitsu faz total diferença. Isso aqui eu tô dizendo pra você aproveitar os momentos de cada treino. Tem um momento que é a parte técnica, tem um momento que é a parte das repetições, tem um momento que é a parte do rola. Aprenda a extrair o melhor disso, né? Por exemplo, eu digo sempre, cara, que você não deve negligenciar nenhuma parte do seu treino, né? Vamos lá, se a gente tá no momento de repetição das técnicas, né, que é uma parte essencial do Jiu-Jitsu, que ajuda você a memorizar, que ajuda você a refinar aquilo que você acabou de aprender. Ao repetir as técnicas, eu sempre digo, cara, foque na parte técnica de se fazer. Foque em... Onde o professor disse pra colocar esse pé, onde o professor disse pra colocar essa mão. Foque nesse movimento. Crie memória muscular para fazer a posição de maneira técnica. Desse jeito, você evita desgaste de energia desnecessário, você encurta caminho. Cara, é muito melhor você aprender assim, do que você simplesmente ir lá, fazer uma pra cada lado, faz de qualquer jeito, sai atropelando tudo. Eu acho que isso não é legal. Outra dica importante aqui, que cabe dentro dessa dica, né, é você revezar alguns parceiros de treino. Então, aprender a treinar Jiu-Jitsu, aprender a aprender Jiu-Jitsu. Você revisando parceiros de treino, você aprende com pessoas com tamanhos diferentes, com pesos diferentes, com níveis de habilidades diferentes. Isso vai permitir que você se adapte a vários diferentes estilos de Jiu-Jitsu, diferentes estilos de jogo, como a gente costuma dizer aqui, e você acaba estacionando o lutador mais completo. Às vezes você pega um parceiro de treino que tem o braço mais comprido, pô, é mais fácil você treinar a técnica de armlock nele. Porém, se o parceiro de treino tem o braço um pouco mais curto, cara, teu jogo vai ter que ser mais justo, você vai ter que adaptar um pouco melhor isso aí. Então, isso vai fazer com que você evolua cada vez mais, beleza? E aqui, a dica bônus, como eu prometi lá no início, né, a dica bônus é cuide do seu corpo. Cara, o seu corpo é fundamental, você tem que cuidar dele, né. O Jiu-Jitsu, ele pode ser fisicamente exigente, né, vamos dizer assim. Então, você tem que cuidar do seu corpo. Faça um bom aquecimento, faça um bom alugamento do treino. Se durante o treinamento você sentir alguma dor, algum desconforto, né, você que está começando a treinar Jiu-Jitsu, extremamente importante você informar o seu instrutor, o seu professor, para que ele possa te mostrar o que fazer, o que evitar, como fazer uma variação, alguma coisa melhor, para que você não tenha nenhum tipo de problema nesse sentido, tá? E a outra dica aqui, né, que está dentro do cuido do seu corpo, cara, não tenha medo de bater, cara. Não tenha medo de dar os três tapinhas ali, desistir, né, daquela situação. No Jiu-Jitsu, bater, né, significa que você está se rendendo para aquela situação ali e que aquele treino, aquela posição, deve parar naquele momento e você deve continuar começando de novo. Bater permite que você treine com segurança, sem o risco de lesão. Lesão nesse momento que você está iniciando no Jiu-Jitsu é algo que a gente não quer. Eu não quero que você tenha lesão, eu tenho certeza absoluta que você não quer. Então, respeite o seu corpo. Não tenha medo de bater, né, quando se encontrar numa posição difícil. É muito melhor bater e recomeçar a luta do que você se arriscar, se machucar, ficar algum tempo sem treinar Jiu-Jitsu, que é uma experiência que a gente não quer que você tenha. Beleza? Acima de tudo, lembre-se que o Jiu-Jitsu pode vir para te dar condicionamento físico, ele pode te dar um exercício físico que vai fazer com que você melhore suas funções cognitivas, que melhore o seu dia, né, mas, acima de tudo, você também pode se divertir no Jiu-Jitsu. Eu acho que é uma maneira bem bacana de você melhorar o seu dia treinando Jiu-Jitsu. Mas isso, é claro, tem que ser feito da maneira certa. E se feito da maneira certa, cara, qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer nível de conhecimento, de qualquer nível de condicionamento físico, pode aproveitar o Jiu-Jitsu. Então, relaxa, aproveita a jornada do Jiu-Jitsu aí, não se cobre tanto, não se leve tão a sério assim, né? Aproveite o Jiu-Jitsu, já que você está começando, eu acho que é a melhor dica que eu posso te dar. Então, meu brother, visto o kimono, vá para o tatame e comece a sua jornada nessa arte marcial que é extremamente incrível. Beleza? Não esquece, se você quiser se aprofundar ainda mais nas dicas, se quiser se aprofundar ainda mais no tema Iniciantes do Jiu-Jitsu, a gente tem o nosso guia completo, que é o primeiro link na descrição e no comentário fixado. Beleza? E se você gostou das dicas aqui, já solta o like barato nesse vídeo, se inscreve no canal aqui do Jaimão no Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha esse vídeo para toda a galera lá da academia aí, principalmente para aqueles que estão começando, que eu achei importante eles seguirem aí essas dicas. Beleza? Até mais, até a próxima, Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, Muito Mais Jiu-Jitsu para você. Osss!